eu sou o vlad oliver bom nesse vídeo eu quero mostrar para vocês é que a gente está se aproximando bastante é do modelo referência como vocês podem ver ok no situ aqui eu vejo que eu estou precisando fazer a parte do bumbum ok é se eu não me engano já coloquei esse objeto e deve ser o único aqui que sim é o único que estava escondido ok então a gente é uma vez é selecionado ok vou dar um shift s para tirar o o a visão que nos atrapalha um pouco aqui que é uma visão do o inferno ou seja o arredinha que os poligons eles atrapalham um pouco para gente visualizar o que quer ver aqui como vocês devem ter prestado atenção ali o bumbum é uma coisa mais ou menos assim é bem uma a gente levanta ele um pouco até aqui ok ele até tem uma conformação aqui mais aqui parece que tá dá um shift aqui para o ok eu acho que é por aí é tá um pouco caído eu acho que eu caí eu achei demais agora tá um pouco quadradado né mas é mais ou menos isso ok ele já foi mais atlético agora tá meio caidão pronto acho que por aqui ajuda bom o que eu tô querendo mostrar para vocês outra coisa é como ao longo do tempo aqui eu fui vejam isso aqui é um problema a gente vai ter que rodar um shift s novamente para encontrar os os objetos que fazem parte desse uma hora eu acho aqui é eu acho que continua muito vamos esconder mais aqui continua muito é isso aqui é o é uma curva ao contrário aqui ela continua a meu ver muito é muito com muito pouca curva ok bom isso aqui não é fs só que já faz com que o modelinho fica um pouco melhor mas como vocês estão vendo eu gosto um pouco mais de saliência do que nosso amigo esqueci o nome dele cheio de ouça e uma coisa aqui que tá me incomodando também acho que é pescoço que aqui é que eu poderia vir aqui dar um per honored prazer Ficaixo que eu vou diminuir com o filme simplificando Diadade com o problema de para frente elas e um tremac não tem nem vanilla e como vou tocar no celular exatamente isso aqui é um robô se o robô do star wars é o que subir um pouco mais isso aqui e aqui fora com o control vejo logo que eu dou o control vocês vejam que ele é macia a malha toda aqui aqui é importante bom eu acho que isso aqui eu já estou com quase todos os detalhes ok é o meu modelo é um pouco exagerado isso aqui é uma característica minha ok eu vou tentar ajustar isso ao longo do tempo mas como vocês podem ver é mais ou menos por aí que nós estamos vindo ok bom vamos continuar vejam que nosso amigo shane olson ele ele utiliza aqui ó acho que é por aqui é isso aqui eu tô com a minha mão aqui assim ok eu der um alto é muito provavelmente não aqui é vou dar um alto pra e tiro alto e para ampliar bastante aqui move aqui a gente ver aqui se tu é o que que ele faz é até maior ainda ok como vocês podem ver os dentinhos aqui tão tão grandes e eu preciso transformar isso aqui num dedo que não é que ele faz isso ele faz isso ajustando essa ajustando essa pega aqui e transformando o objeto como vocês estão vendo ok então como é que é que é que faz isso bom basicamente como eu estou com move topológico vou aumentar um pouco mais aqui move ok esses dedos estão gordinhos como vocês podem ver e eu não tô com eles selecionados vou ter que achá-los onde é que eles estão tuf 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 aqui passei mais um pouco mais um pouco então eu posso até dar um shift f que se eu não quiser para poder ver isso aqui melhor ele desce isso aqui que pronto acho que só isso já ajuda a ser um belo dedão ok veja como eu expliquei ele ele usa o dedo do meio aqui para que a gente tem uma linha uma linha contínua aqui e depois ele vai duplicar esta etapa de duplicação que vocês vão me xingar muito ok porque eu não sei fazer eu percebi aqui um troço mas eu não consegui ainda veja transpose ao selecion subtools ou transpose só aquele que a gente quer ainda não é eu vi que com o control ele aperta o control se eu não me engano aqui ou é isso realmente eu não sei ok eu queria pegar os dois objetos aqui e vocês vão me xingar falar pô o cara não sabe fazer porque que se mete é eu vi vários 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 tutorial onde o pessoal fala aqui veja se eu der um duplicate aqui agora duplicate eu só duplico este objeto aqui mas não faz mal eu podia até enganar vocês dizendo assim ah olha é assim que faz porque cada cada um tem uma pequena diferença cada um tem uma pequena diferença barará 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 bobagem né porque opa tuf 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 é vou dar um duplicate aqui também realmente cada um tem uma pequena diferença mas a gente poderia fazer isso aqui sem precisar ficar é ajustando as peças uma por uma não é o fim da picada ok a coisa é assim que se faz e eu preciso até olhar direito não é ff é se eu tô fazendo o segundo dedo o dedo de trás ou da frente então qualquer um vai ser menor aqui mas é isso por enquanto bom vocês já entenderam onde a gente vai chegar falta uma bolinha aqui falta uma bolinha um pequeno joelho e e o nosso a nossa blocagem vai estar completa assim que a gente fizer mão etc etc por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo é isso aí é 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